Em mais um trabalho rápido da polícia militar, eles conseguiram localizar mais um veículo. Desta vez, foi esta motocicleta que havia sido roubada na última sexta-feira no bairro São João. A moto foi localizada em meio a um matagal no setor Vila Azul, mas o que chama a atenção é a limpeza do local em que a moto foi encontrada. O pessoal das motos, o Tático Motos, no patrulhamento, fazendo uma vistoria aqui nesse local, que são várias estradas vicinais aqui, que o acesso só sendo de moto. E nesse patrulhamento, nessa data, conseguiu localizar esse veículo, que fazendo o levantamento junto dos nossos registros de ocorrência, constatou-se que é um veículo de produto de roubo. Foi roubado de uma senhora na noite de ontem e estava escondido nesse matagal. O Matagal já é velho conhecido da polícia por se tratar, que os bandidos acabam roubando veículos e escondendo aqui. Exatamente. Principalmente essas motocicletas, aqui por ser uma área de difícil acesso, então leva a crer que esses meliantes que roubaram esses veículos, foram encontrados aqui, certamente moram nas proximidades aqui desse local. E mais uma vez, pela felicidade nossa e da proprietária, vai ter seu veículo de volta. A princípio o veículo estava sem chave, mas numa busca minuciosa aí no local, foi localizada também a chave do veículo, que está sendo conduzido tudo aí, apresentar na delegacia de plantão, para que a proprietária tenha seu veículo de volta. Com imagens de Murilo Trindade e Leide Vieira para o programa Comunidade.